A CIDADE NO BRASIL Isso aí! Estamos na George Washington! Vamos atravessar pra New Jersey! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENSÃOS Vamos embora galera! Estamos gravando eu acho que'. Vamos passar na estradinha nova hoje Que nunca fomos E parece que é por aqui, Charlie É por aqui Aí vai dar a volta Vai dar a volta, vai dar a ponte Ah E aí 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 O lugarzão pra galera fazer um piquenique Entendeu? Olha os patinhos aí só tomando aquela água Se liga na imagem galera Esse é o rio Hudson, o rio que banha a ilha né, do outro lado é a ilha de Manhattan E esse lugar nunca tinha vindo galera Estão me conhecendo agora, vocês estão me conhecendo comigo Mais ou menos 15 anos morando na cidade de Nova York e nunca tinha vindo aqui É a primeira vez E vocês estão acompanhando Olha aí, dá até pra tomar um banho aí Prainha do rio Muito show de bola Eu já passei várias vezes aqui de lancha De jet ski Mas de moto eu nunca tinha vindo por aqui desse lado Parar Andando por aqui eu nunca tinha vindo Olha que lugar aí não Aqui é o final Ali pra dentro tem trilhas Tá, a rampa de Jogar o barco aqui Show de bola Muito show de bola Bora, bora Estamos aqui explorando um pouco de Fort Lee Olha aí a ponte George Washington Bridge Ali os patinhos Como é que ele fica Só de boa Será que vem alguém joga uma pedra? Olha que eles morrem com um pão pra pôr no arroz Será que eles estão preocupados? Estão com medo? De jeito nenhum né Olha o Lagoão pra eles tomarem banho aí É Se fosse no Brasil Estava tudo na pedra Já tinha virado arroz já É Pata no arroz É É É por aí galera Essa é a base da George Washington Show de bola Vamos continuar Vamos continuar no nosso passeio do Sabadão aí Acompanha o bordão do asfalto aí no passeio do Sabadão Vem comigo aí na garupa E pra cima tá em Nascente Deus emboca aqui no rio É É Aqui dá até pra tomar um banho Essa área que você pode fazer o churrasco Piquenique Se você não tiver churrasqueira Já tem churrasqueira ali Aquela que tá com as grelhas levantadas pra cima Aquilo é churrasqueira Pra você fazer o seu churrascão do Domingão Ou do Sabadão Ou do Feriardão Tanto faz É É É É por aí galera Aqui pra cima é uma trilha Essa é a infraestrutura que o país oferece pro cidadão Vai se ligando O pessoal já tá armando aqui o barbecue A festinha Tem água ali Vai O pessoal vai fazer um piquenique aí De bobeira Estacionamento A vista mais bonita impossível Patinhos 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 Sobrevoando Na tranquilidade Olha o visual das pedreiras ali em cima Que negócio chique Aqui tem um lugar pra você comprar uma soda Água Enfigerante É Pra quem tem criança tem o playground aqui na frente E em todo parque tem mesas e churrasqueiras É Tudo cheio de churrasqueira ali Na orla do rio Olha o pessoal trazendo a corona ali Olha lá Na mão do chino ali Cervejinha Aí Lugar pra criança brincar Aí que legal É galera É país de primeira, né galera O Brasilzão nosso aí tem tudo pra ser isso aqui Mas não Não tem jeito, né Os políticos roubam tudo E aí tá o que tá Vamos que vamos Vamos continuar o passeio do sabadão Olha que lugar legal Muito chique Muito chique Aqui tem trilha pra cima Aqui tem trilha pra cima Aqui tem trilha pra cima O Brasilzinha parou pra comer uma banana Ha 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 Muito show de boa Um ar super fresco Um ar super fresco Um ar super puro Muito legal E tudo aqui do meu lado Eu nunca tinha vindo Essa é a primeira vez Sempre passei aqui perto Mas nunca tive Interesse em explorar isso aqui Com certeza eu voltarei mais vezes Tem várias trilhas aqui por meio do mar Tiozão acha que ele é tanto da rua Sozinho Uma bicicleta e uma culpa É toda a rua Aí não dá né tiozão Aqui deve ser uma guiante também É um lugar de baixa velocidade Porque tem muitos ciclistas Pedestros Dando passeio Fazendo a caminhada Então temos que ir suave suave É ir pra conhecer né Conhecer melhor Tem que ir devagar E ir correndo É uma estragia muito gostosa Dá pra enxergar o reio Mas Olha só o que nós vamos descobrindo Parece que tem um botecão aqui Se liga na imagem Botecão aqui na beirada Outro parque Com estacionamento Patinho como sempre Comendo a grama verde Churrasqueira pra caramba Muita churrasqueira Pra fazer o churrasco Aqui tem uma ponte Desce uma água ali Da cachoeira Tem uma marina aqui Onde o pessoal põe os barcos Não sei se podemos entrar Mas entraremos Vamos meter nas caras Se não puder A gente pede desculpa E sai É Só um barcão luxo aí Só coisa de bacana mesmo Olha o tamanho desse barcão aqui Isso deve voar Dá voar mais E aqui é o final Pra frente ali só vai de Pra frente ali só vai a pé Show de bola Aqui lá o guindacho ali Pra tirar os barcos da água Olha o tamanho desse iate aí Coisa fina É coisa de patrão É uma fortuna pra deixar o barco aqui na marina Por isso que o meu eu tiro toda vez a água E põe na garagem Porque a marina aqui é Ele escopa por metro E é meio carinho Não é baratinho não E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal vai fazer um piquenique Tranquilo Quando quiser fazer uma caminhada E vamos nós de novo, vamos explorar Ai que legal Vamos lá Vamos explorar o mapa aqui agora Podemos ir direto Ali sobe pra nove né É, ali sobe pra palizente Vambora Vamos lá Vamos lá Muito show de bola na estrada, viu? Tava gravando, né? Tava gravando Ali atrás a câmera apagou Tava falando sozinho e a câmera desligou Acho que quando começa, se tá na hora de trocar, né, galera? Na hora de pegar uma GoPro Hero 4 Black Plus Aí o rião, olha Dá uma prainha aqui, olha Cheio de prainha Olha que lugar maneiro Um lugar show de bola Churrasqueira de pedra O negócio lá em cima deve ser banheiro Carro pra todo lado, lá sobe aqui pra cima Vamos continuar explorando isso aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito show de bola, hein? Para quem gosta de fazer um ciclismo, ou quem gosta de fazer trilha a pé. É uma área montanhosa, muito verde, muito legal. Vamos lá. Sem palavras, galera. Muito bonita. Olha só. Dá até uns 100 anos. É... 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 Galerão fazendo ciclismo aí Por isso temos que ir devagar Tomando cuidado Estamos conhecendo Não conhecemos Vamos que vamos Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falando que ali pra frente tem que pagar, hein? O que que tem lá pra frente? Palisade Interstate Park Commission Alpine Boat Piquenique Area. Quer ir lá? Embaixo? Vamos lá ver o que que é. Vamos lá então. Porque aqui já saímos na Palisade. Vamos lá. Vamos explorar. Vamos explorar. Falando da Piquenique Area ali, que é pago. Vamos lá ver como funciona. Eu só aceito a cash. Só moeda. Vamos lá. Aqui é outro parque, outra marina. 5 doleta por moto e 5 doleta por carro. Pode ficar o dia inteiro. Independente da quantidade de pessoas que tem dentro do carro. É 5 dolas por carro. Fico o dia inteiro explorando o parque por 5 doleta. Vamos continuar a nossa exploración. Vamos lá. Aô que vamo galera do bordão, galera do canal, galera do canal do bordão Vamo acompanhando nesse passeio do sabadão, lugarzinho novo, pra vocês conhecerem, só aqui no canal do bordão Olha a paredão de perna, vai se ligar nas demais Quanto show, muito show E aqui saímos do lado da palisina Esse aí de Parkway Vamo ir em sentido o rastro da serpente agora Em sentido montanha do urso Isso aqui é uma base da polícia Polícia rodoviária aqui Olha o pessoal para tomar água e ir no banheiro Os trupe da tudo do outro lado Vamos pegar a estrada galera, vai ventar badaná Então já voltamos Se liga aí Valeu Tchau Tchau Tchau